Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Caixa e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cassius E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Clash Royale E vamos lá galera, nós estamos aí no quinto episódio, né, se eu não me engano E a gente criou o clã no último episódio E foi um absurdo porque encheu muito rápido galera Eu vi que vocês pediram pra eu criar um segundo clã Mas no momento eu tô sem moedas pra criar Pra criar, né, pra criar Mas enfim galera, eu tô sem moedas pra criar um novo clã Então quando eu tiver aí moedas sobrando A gente vai criar outro clã sim, ok? Para, para, para tudo Claro que você não vai criar outro clã sua Nuba Como é que você vai ter dois clãs em uma conta só? Bom galera, brincadeiras à parte Eu tava editando o vídeo e revendo aqui Eu vi que eu cometi uma Nubice muito grande Quer falar que tem como criar outro clã Tendo uma conta só, né Não tem lógica que a gente tem dois clãs em uma mesma conta Então acredito que isso não seja possível E eu peço desculpa aí por essa Nubice, beleza? Então vamos continuar com o vídeo Então vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui pra fazer hoje Queria mostrar pra vocês uma carta que eu tirei Que infelizmente eu não gravei Mas eu tirei em um dos baús jogando em off Que foi essa caveira aqui, né Esse esqueleto gigante Ele tá nível 1 Eu gostaria que vocês deixassem nos comentários Se ele é realmente bom Eu dei aí uma jogada com ele em algumas partidas Mas não pude ver se ele é realmente bom ou não Me parece muito com esse gigante aqui Olha só, deixa eu mostrar pra vocês Ele me parece muito com esse gigante Então eu substituí um pelo outro Mas eu realmente não sei qual dos dois é melhor, galera Bom, então vamos lá A gente tem aqui algumas cartas Vou upar essa flecha aqui Bora lá, beleza? A gente upa aqui Ganha alguns pontos a mais Ok Temos aqui também outras cartas Essa carta aqui também dá pra upar Ela é um pouco boa, cara Será que eu uso ela aqui que eu troco por alguma outra carta? Eu gosto dela também Mas não sei Eu acho que eu vou trocar aqui Não, mas a Valkyrie ela tá dando em área, né Então Cara, eu vou deixar ela aqui do jeito que ela tá mesmo Depois a gente mexe nisso Eu só vou upar aqui pra ganhar alguns pontos aí De XP pra tá evoluindo, ok? Estamos quase level 4 Estamos no level 3 Faltou bem pouco pro level 4 E acho que é basicamente isso Não tem mais aqui o que a gente melhorar Olha, a gente pode melhorar a flecha mais uma vez, cara Só que vai moeda pra caramba, né Mas enfim, galera, bora lá Vamos ver o que a gente consegue fazer Vamos ver se a gente consegue ganhar uma partida aí hoje, né Então deixa eu ver aqui, beleza Olha só, faltam 22 pontos pra gente upar Vamos voltar então aqui Deixa eu abrir aqui esses baús grátis do dia Eu não tenho nenhum baú de partida pra abrir Olha só, ganhamos duas gemas Isso é bom E vamos abrir aqui o baú das coroas Vamos ver, ok Mais gemas Servos Goblins Esqueletos Bola de fogo, cara Isso é interessante Deixa eu ver aqui se ela... Não Mas acho que não Eu pensei que ela estaria melhor do que a flecha Mas ela tá nível 2 ainda Então dá pra gente melhorar pra nível 3 Só que vai moeda pra caramba E eu acho que eu vou continuar com as flechas mesmo Por enquanto vai ser com as flechas Olha só, vamos dar uma olhada aqui no clã Vamos ver como é que tá Atualmente a gente tá com 11.884 troféus Ou troféus, cara Sempre eu me confundo com esse plural Meu Deus do céu Berg E temos aqui, né? O pessoal tá bastante ativo No momento temos só uma pessoa online Contando comigo Duas pessoas Vou ver se essa pessoa que tá online Se ela vai aceitar aí Uma batalha amigável minha Mas antes a gente vai jogar aqui Uma batalha Contra outro player aleatório Vamos procurar aí E torcer pra ganhar, né, cara? Torcer pra ganhar Porque no último vídeo Eu nubei pra caramba Olha só Mano, já começaram aqui Meu Deus, mano Vou jogar aqui Vou jogar o bebê dragão Já começaram tacando ali Vou colocar aqui o esqueleto gigante Meu Deus, mano Vou derrubar minha torre Não Eu já comecei toda bichada Só por Deus, hein Só por Deus Vai, ok Vou colocar aqui esses esqueletos, mano Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Ok Bora lá Vamos torcer pra que esses esqueletinhos Dê um danozinho ali naquela torre, hein Vamos torcer, galera Vou ter que colocar uma cabana aqui Vamos colocar uma cabana aqui Ok Pra pelo menos ficar protegendo aí um pouco E torcer pra encher logo o elixir aí, mano Vamos torcer pra soltar logo o elixir Cara, tá bastante tenso aqui Meu Deus Derrubaram a torre minha Meu Deus do céu Berg Vamos colocar aqui, ó O problema é que esse bebê dragão Ele só vai morrer se eu colocar outro bebê dragão aqui, mano Tá juntando Tá juntando Cê é louco, mano Não é possível que eu vou perder Não é possível Não é possível Vai, meu filho Mata esse daí Mata, 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 mata Mata, vai Mata Boa Nossa, mano O cara tá melhor do que eu Tá melhor do que eu Por quê, mano? Só por Deus, hein Só por Deus Vou ter que botar aqui a Valkyria Ok, cara Tá demorando pra caramba pra juntar elixir E eu tô na merda Tô na merda Vai, moleque Ok Nossa, mano Como é que eu vou fazer aqui? Vou jogar essa cabana aqui Bora ver se a gente consegue Despistar um pouco, mano Meu Deus Santo Pai de Deus Essa aqui a gente deu muito ruim Deu muito ruim, galera Vamos perder Essa aqui já tá perdida já Essa aqui, mano Pelo amor de Deus Esse jogo é o jogo Da rage, mano É o jogo da rage Eu já tô Já tô com raiva Já tô com raiva O moleque é zica, mano Eu já tô com raiva Perdi 19 troféus Meu Deus do céu Vamos procurar outra, né? Deixa eu ver se dá pra melhorar alguma coisa aqui no nosso deck Eu tô sentindo que eu tô com deficiência em ataque aéreo, galera Porque eu só tô tendo o porquinho voador, né? Que vocês tanto riem aí O bebê dragão E tá deixando deficiente o meu deck Então eu tô pensando em colocar outra carta que também dê dano em área Não sei se eu coloco essa torre aqui Só que ela é 5 de elixir, cara Ela é elixir pra caramba Cara, tá difícil Tá complicado Deixa eu ver aqui, galera O que a gente pode fazer Eu acho que eu vou voltar O meu gigante pra cá Pra tentar ganhar uma Vamos ver se a gente consegue trocar aqui Mano, eu não sei se é vantagem estar trocando isso daqui Mas vamos tentar, né? Vamos ver se a gente consegue Bora lá Procurando mais uma partida A gente já começou ruim pra caramba, mano Já começamos só a tristeza Mas vamos lá, né? Vamos lá Fé Fé é a última que morre Esperança é a última que morre Então vamos contar com a nossa sorte Vou botar uma cabana aqui de goblins Vamos ver se ele consegue aí Tá segurando um pouco o tranco E bora lá, galera Bora lá Eu vou colocar aqui um peca Pra bater na valquíria Nossa, mano Ele tem que... Não, mano Já comei Ó, vou ter que botar aqui o esqueleto Vou ter que botar aqui o exército Pra tá matando essa mulherzinha chata pra caramba Vai Nossa, matou muito rápido, mano Isso é louco Caraca Pera Vai, meu filho Mata Matela isso Boa Nossa Vai Bebê dragão aqui Pra proteger Beleza Vamos lá, galera Vamos lá Vamos torcer, mano Essa daqui a gente tem que ganhar Mano, eu tô com a cara de sofrência Por quê? Por quê? Porque tá dando ruim pro meu lado, né? Então Quando dá ruim pro meu lado Eu fico realmente aflita, mano Vai Não Mata, mata, mata Mata Boa Meu Deus Bag Vai lá Gigante Vou tacar o mini P.E.K.K.A. aqui também Pra ajudar no dano E vai, Black Vai Vai lá Ajuda Pelo amor de Deus De pai De glória De santo De, mano A gente fala o nome do santo tudo, né? Quando a gente tá na merda Vamos lá Ok Conseguimos derrubar Vamos aqui matar essa É Valkyrie? É Esquinha? Esqueci o nome dessa bruxinha aqui, mano É, bora lá Bora lá Tamo na vantagem Tamo na vantagem E vamos, galera Vamos com tudo Vou jogar aqui esse cavaleiro Pra bater ali E vai que vai Vai que vai Que eu acho que agora a gente ganha, hein? Eu acho que essa aqui Vai dar bão Vamos que vamos Vou botar mais uma cabana aqui Pra proteger Gastei meu elixir todo, mano Eu não deveria ter feito isso Mas, beleza Tamo com o dragão aqui Com o dragão Com o bebê dragão E eu acho que eu vou soltar aqui Pra tentar matar esse gigante Beleza? Vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá Torça, torça por mim Porque o bagulho tá que tá isso, mano O trem tá ficando louco Vai, vou tacar a mini peca aqui Vou tacar a mini peca aqui E uma Valkyrie aqui E vamos torcer aí Pra que ele faça Ai, meu Deus do céu Berg, deu merda aqui, ó Deu merda Deu merda, galera Calma, calma Não criamos pânico Não criamos pânico Vamos tacar aqui Beleza? Vai, vai, vai Boa Vamos que vamos, moleque Vamos tacar mais um bebê dragão aqui Vamos lá, mano Vamos lá Vamos lá Meu Deus, mano Já não sei nem o que eu falo mais Eu tô desesperada Vai, moleque A gente tem que derrubar Tem que derrubar Vai, 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 vai Não, não Isso aqui não A gente precisa de dano, mano Sei lá que eu taco aqui Vou tacar a Valkyria Vou tacar a Valkyria Nossa, mano Calma Pera Opa Vou tacar aqui um gigante Pra Dispersar aí, mano Vai Aqui, ó Esqueleto, exército Vai, moleque Vai, a gente precisa Mano, não é possível Que vai empatar, não Não é possível Não é possível Que o Paraná Vai, 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 vai Morte súbita Morte súbita Morte súbita Ganhamos Boa Nossa, mano Nossa, eu cheguei Essa aqui foi sofrida, mano Essa aqui Nossa, mano Nossa, eu nunca falei Tanto humano na minha vida Mas enfim Galera, vocês viram aí Que eu fiquei Desesperada Desesperada Mesmo E vamos ver aqui se Caraca, saiu A pessoa que tava online Saiu, né Eu ia mandar o convite aí Mas é porque eu tô gravando Num horário meu aleatório, galera É o horário que o pessoal aí Tá na escola Tô gravando aqui, ó Deixa eu ver São 3h45 da tarde Então é o horário meu aleatório Provavelmente não vai ter gente online mesmo Quando eu tiver gravando essa hora Mas enfim Eu acho que a gente vai encerrando O vídeo por aqui, né Eu só vou ver se tem mais alguma coisa Aqui pra mostrar pra vocês Mas eu acho que não tem Mais nada Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não tem nenhuma conquista Pra resgatar Então É isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já sabe Deixa aquele likezão, maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva para continuar recebendo os meus vídeos Muito obrigada por assistir até aqui E até a próxima Fui! Tchau!